TK 7 minutos. No K7 minutos é só o Lucas? É, né? Acho que é. Bom, vamos ver. É o Voicemakers? Ah, o Tsuki Uraia também, tá? Da hora. Da hora, da hora, da hora, da hora. Vamos ver. 18 minutos. Partiu. Ô, queria perguntar a vocês, o Lucas e Tsuki, vocês já gravaram um vídeo tipo esse assim ou não? Já, já matou, já matou. Não, não. Eu já fiz fã do B quando eu era muito criança, mas vídeo assim não. É a sua primeira vez, Lucas-chan? É a minha primeira vez, mas eu acho que eu comecei bem. Ah, meu Deus. Eu vou te ajudar, eu pego na sua mãozinha. Ai, obrigado. Ai, que dia nisso. Eu sou a relógio. Exatamente, garotinho. Vai ser ótimo. Ai, meu Deus, que delícia. Olá, internet. Eu sou o Lucas RT e tá começando mais um rap aqui no 7 minutos. Lucas, não, o que você tá falando, cara? Tá no canal errado, cara. Não, não vai ser rap hoje não, você tá maluco? Mano, mano, esse é o meu canal. Eu sou o TK e esse é o meu canal. Se você gostou, se inscreva, na moral. Não, TK, tá bem? Não é o seu canal, cara. Nós vamos fazer a redublagem aqui hoje, tá ligado? A gente vai fazer o improviso. Eu até queria ter abertura, né? Mas aí eu até queria ter eu cantar uma música aqui, mas não tenho nada pra cantar, não. Agora canta, mas tem que cantar improviso agora, já. Se inscreve no canal. Parada semanal. Não, é semanal não. Tem que respeitar. Esse já tem carreira, tem que respeitar. Não, mas no meu canal, vídeo todos os dias, menos nos dias que não tiver. Tamo junto, é nice. Senhores, estamos aqui reunidos para fazer uma improvisação com o Genshin Impact. É a Genshin Impact, esse jogo aí que a galera ama. É o jogo que estourou aí pra caramba quando lançou. E aí, nós estamos aqui, patrocinados pela galera da Genshin Impact, para fazer uma redublagem bem despretensiosa, né? A gente só brincando com a maneira aleatória pra ver o que que sai. O que vocês acham, galera? Pera, 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 pera. Despretenciosa? O negócio não era sério aqui? Não era um bolo importante? Ah, era sério, não era sério, sim. Não te falo. Eu achei que era sério também, mano. Eu achei que era oficial, pô, porra. Eu fiz 15 anos de teatro pra chegar aqui pra fazer esse momento e você falar que... Ah, aí é complicado. Ah, eu só fiz vídeo pra internet mesmo. Eu só faço vídeo pra internet, não tem nada, mas é... Ah, é verdade, né? Eu não fiz 15 anos de nada, eu só tô aqui mesmo. 15 anos de vagabuldade, tamo junto. Tem 15 anos ainda? Então vamos lá, vamos começar a nossa improvisação. Belezura, isso que Deus quiser. Segura no bumbum, vai. Ó, eu vou dar play aqui e a gente primeiro vê a cena, né, completa. E aí depois a gente volta e aí... Aí escreve o roteiro, aí depois começa a fazer o Blu de Bruxano. Não. Não tem roteiro aqui não, rapaz, tá maluco. Esse é o modo hardcore. A gente vai escolher quem vai fazer a voz de cada um e aí depois eu vou dar play de novo e todo mundo vai tentar. Nossa, é muito personagem feminino, vai ser lindo isso. Vamos que vamos. Vai ser muito bom. Nós temos aqui, nesse aqui, eu acho que é uma garota lutando contra um cara de amadura, vamos lá. A gente vai ver a cena completa e depois a gente vai voltar e aí vai improvisar, sabe? Eu vou dar play e todo mundo vai falar como se tivesse dublando, como se tivesse falando na voz do personagem. Mas peraí, é todo mundo em todas as cenas? Não, 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 não. Ah, porque porra, essa aí tem dois. Aí eu, eita, então eu sou o pé de alguém, tá ligado? Passo, passo. É o narrador, né? Vai narrando, partiu pra cobrança. Eu sou os efeitos sonoros, foda. Explosão. Isso não é uma ideia ruim, não. Isso não é uma ideia ruim, mas eu não vou derramar isso aí. Ah, posso fazer muito isso? Porra, adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. Posso meter no meio da dublagem? Explosão. Pode ter que ter um narrador também, inclusive. Perfeito, perfeito. Aonde a descrição, tá ligado? Tá, ó, passa essa cena aqui de novo. Vamos lá, então. Ah, entendi. Uma das personagens não fala, só gembe. É. Eu entendi aqui. Ah, ah, ah. Essa eu sei fazer exatamente. Quem vai fazer quem? Bora escolher aqui. Ah, eu tô participando só, né? Não vou chegar... Eu sou esse, eu faço esse, não sei o quê. Ah, eu sou o Pedro. E eu sou com menos desenvoltura aqui. Então vocês me colocam pra quem vocês quiserem e vamos. São cinco, então vamos ver o seguinte, ó. Eu acho que o TK tem que fazer essa safadinha aqui, essa melocinha. Fadinha. Fadinha, né? Safadinha, safadinha. Fadinha, cara. É, verdade. Mas TK, você tem que fazer com o Calo Voice. O God indo embora. Ah, isso vai ficar hilário, mano. Ok, eu acho que o Max vai fazer esse gradão aqui. Mas uma fadinha com o Max de Ogro. O garoto que chega enforcando o outro ali, pode ser o Lucas. Tá, tá. O que dá as acrobacias, tá. Matheus, você faz a menina. Não, o chão, perfeito. Ela só gembe mesmo, porra? E o Tsuke e os efeitos sonoros. Perfeito, adoro. Mas tem mais um, né? Tem aquela outra menina, né? Não, é outro cara. É outro cara? É um menino? Ah, é esse cara aqui. Ah, é um cara. Ah, tá, tá. Porque eu acho que quem fala é ele mesmo, né? Os outros só ficam interagindo um com o outro. Não, mas a gente mete o louco. Quem vai fazer esse aí? Eu faço ele, então. Ou você. Aqui vai ser o grandão aí. O grandão, ele luta pra caralho. Dá pra fazer que ele dá uma gritada. Tá, faz o seguinte, então. Calma aí. Ô, Matheus, então, você pode fazer ele, então, esse garoto aqui? O Tsuke faz a menina gemendo. Tá perfeito, adoro gemendo. Calma, né? Tá, vamo lá. Calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer o quê? Você aqui tá bugado. Você vai fazer a fadinha, pô. Ah, tá bom. Menina aqui, ó. Você viu o que ela fala? Ela fala aqui, mais ou menos. É improvisar e falar qualquer coisa. Qualquer coisa, é. Você pode ir na onda do outro também, né? Se for alguma ideia, vai... Não, mas eu acho que essa é a graça. Se cada um falar alguma coisa, vai parecer uma feira. Ai, o Master! Vocês querem que eu jogar coisa lá fora, tá ligado? Batata, frita, lasanha, cachorro-quente. Cachorro-quente. Vamo lá, vou dar play. 3, 2, 1, play. Eu já te disse que você que vê anime legendado e não dublado. Fala, é que dublado, ninguém vê legendado. É isso mesmo, só desgraçada, jonaína. Eu te falei que não se vê anime dublado, porra. Aí, oculta sua mãe aqui, ó. Vou abrir ele pra você. Enforcadinha. Que isso? É isso mesmo. Só porque eu queria ver legendado. Olha só, rapaziada. Ah, que isso? Não, espera. Você que vai? Eu tenho melhor habilidade. Isso é o poder do anime legendado. Exatamente. Aí, ó. Risadia dramática. Ah, eu tô passando mal. Se você não entende o que é do lado... O quê? Vim quando esquiou na tela. Pronto, abrigo da tua mãe de novo aqui. Eles estão ali. São muito poderosos. Agora dá licença que a gente vai ver ali o anime legendado, tá ligado? Isso mesmo. Se você não assiste legendado... O quê? Termina a frase. O quê? Você pode falar? Nem fale comigo. Não, não vem pra quê? Deixa eu entrar junto. Não, eu não quero saber de vocês. Seres inferiores. Aqui só entra quem vem legendado. Tchau. Eu me perdi total, mano. Eu também. É um... Quem não se perde. Quem não se perde. Viagem, mano. É uma viagem, mano. Ah, caralho. Levanta logo, ele tá vindo. Eu passei anos para provar minha teoria que mulher não tem coração. Porque eu nunca fiquei com a mulher antes, então... Só pode ser isso. Rasenka! Rasenka! Meu Rasenka é mais forte que sua espada. Pedrinha! Pedrinha! Cai de pé. Eu sou foda. Hoje tem promoção na padaria. Olha só, eu estou com a primeira mulher que já existiu. Está aqui na minha frente. Ele bocou Xilong, isso é sacanagem. E eu vou agora mostrar o coração dela pra vocês. E provar minha teoria. Vejam só. Ai, gente, a graça é aqui. Não! O Shidori dela! Vejam só como... Tá vendo? Não tem nada. Eu estava certo. E agora vocês duas vão ser minhas primeiras vítimas do meu ódio. Se segura! Meu Deus! Porra, eu não consegui pagar ninguém! Ele errou, que idiota, meu Deus. Ele é muito forte. Burrão. Com o poder da água. Eu fico com raio. Braços. Hora de mofar! Hora de mofar! Puta que pariu! Perdemos. Agora você passa a usar. Olha ao Pérez, porque você vale muito. Meu Deus do céu. Não sabe? A lança não sabe? Mostra o número de todos que são pertos no raio de 5 quilômetros. Mas... Meu Deus do céu, não sabe? Faz alguma coisa, solta algum poder neles. Ah, eu tô voando, mas eu vou cair. Meu Deus do céu, por que tu me falava? Eu tô voando, mas eu vou cair. Levanta, 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 levanta aí. Meu Deus do céu, eu criei bosta. Eu só mudei de cenário mesmo, gosto de lutar aqui embaixo. Ai, meu Deus. Voltei. E perdemos? O Paitão. O Paitão. O Paitão. Cara, eu fiquei com dor de cabeça e tanta risada. Eu vou ajudar o argumento do TK, tá ligado? Você voar, mas eu caí, tá ligado? Se você voar, amiga. Mas eu caí. Realmente, ele caiu, né? E por aqui, meninos. Está aqui o meu campo de flores. Nós podemos ver o que nós temos aqui. Mas eu acho que era um banho de rosas, inclusive. Me banhando. Que lugar é esse? Meu Deus, criaturas pobres. Vamos visitar eles. Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Ai, eu queria nascer com a herança. Ah, que merda. Olha, eles são tão fofinhos. De fato, nem todo mundo nasce com a herança que nem eu. Uma herança gostosa. Alguém tem alguma moeda? Eu tenho, mas não quero dar, não. Então isso é pobre? Sim. Mantenha a distância, mantenha a distância. Olha só. Eu acho que eles aceitam grama. Aqui é o símbolo da riqueza que eles não podem alcançar. Só quem nasceu rico pode ficar assim. E eles têm que trabalhar. Trabalhar é o que eu consigo. Tão difícil pra me entender, né? Porque eu nasci rico, então, né? Eu tenho certeza que eu deixei 25 centavos aqui. 25 centavos. Olha, a hora de pobre bater. Tem certeza? 25 centavos eu vou achar. Nossa, que incrível. Então isso é ser pobre? Aí, moço. Você quer a moeda? Eu acho que eu tenho ali, ó. Vem pegar isso e pode. Moeda? Você disse a moeda? Também quero. Não, não devia ter oferecido. Agora eles vão vir. Moeda? Vem cá. Moeda? Não, isso. Não, eu vou ter que usar a minha técnica. Barreira privilégio. Barreira privilégio. Caralho. É muito duro. Como assim? Mano, nem parece improvisado, velho. Eu só queria baixar. O problema é seu. Não, só tem uma moeda, cara. E agora? O que a gente vai fazer? Não, deixarei. Não se preocupe. Deixa eu parcelar pra entrar. Deixa eu parcelar pra entrar. Deixa eu parcelar pra entrar. Eu não pago impostos. Então isso é Black Friday? Black Friday faz se foder. Não, é o que a Black Friday faz. Afeta todo mundo, porra. O que eu mais penso? Coitado dos editores pra fazer essas coisas. Nossa, que que é isso? Cabelo, é só boroso. Ladrão, só pode. Pô, mano. Ser pobre ainda fofoqueiro é foda. Não pode ver um enquadro que já fica... Mas também, ninguém mandou você querer pichar a estátua da deusa das mamas. Observe como ela é bela. E você morrerá por esse crime. Deixa eu pegar o seu utensílio para pichar. Que eu não sei nem o nome, porque eu sou tão rica que... É meu trabalho. É ouro. Tem que alvar. É arte, senhora. É arte. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu perdi o meu ouro. E aí, pedra. Passa um pouquinho pra mim aí. Muitos ladrões. Meu Deus. E aí, cuidado. Vem se eu vira aí atrás, ó. Ó, pedra a pouco. Vai, me liberta. Meu Deus. Pô, me liberta aí, pô. Atacando policiais, vocês realmente não têm noção de nada nessa vida. Pobre é fogo mesmo. Mas agora, eu mostrarei pra vocês o poder da polícia que veste xeringã nos pés. Caraca. Observe a liberação do meu verdadeiro poder. Deusa das mamas, me dê a lâmina mamária. A lâmina mamária. O vestido do poder da lâmina peitada. Meu Deus, que incrível. Agora vocês estão perdidos. O enquadro final que muda o universo. Meu Deus, socorro. Ela entra no cu da minha mãe. Não. O cu da minha mãe. Então esse é o cu dela? O que é isso? É o xeringã? Meu Deus do céu, que sato linda. Então isso é o Cristo Redentor? Coisa linda. E a de janeiro? Piranha? Sua tola, essa não é a expansão de domínio. É a expansão de peitinho. Ei. Pô, tá aqui, pô, tá aqui, tá ligado, meu irmão? Eu tiro, pô. Eu tiro, pô. Ai. Apenas sinta meu poder. Poder da polícia, da mama. Caralho, velho. Eu só queria sair daqui. Levanta. Levanta, levanta, você... Ai, tão efêmero. Ai, peraí. Ai, ninguém me liberta. Vou me levantar, né, pô? Você tomou uma peitada. Levanta, é rapidinho. Quem vai pagar minhas contas? Vou andar devagar, pois tenho que ser estilosa. Não posso matar de uma vez. O poder da lâmina mamária. Ai, já. Isso. Porra, maldita. Cheirinho gostoso, filha. Isso não é nada pra mim. Vou te pegar. Porra, tá pesado, hein, mi? Olhar 43. O que tá fazendo? Eu não tô levantando, é melhor correr. A gente tem que pular o ritmo. Não, não vai aí, não. Não vai aí, não, meu Deus. Isso. Por que tu bolas e tu voa? Ai, não vou chegar nem perto, porque os micróbios podem me infectar. Vocês pobres podem ir lá, tá? Tá bom, é... Eu? Agora é a minha hora de ir embora. Caraca, velho. Isso não vou nós. E a lição de hoje, crianças, é... Não subestime o peito. O poder do peito, né, mano? A polícia do peito. O poder do peito. Não do nada. Bota de mama, cara. O nome na mamária. É que ela tira a espada do peito, tá ligado? O Lucas puxa essa porra de outro lugar, viado. Então, eu não tava fazendo a conexão no início, mas aí quando saiu a espada eu... É, que foi longe. É com o texto, licença, né, porra? Vai ter o rap da mulher mamária depois. Iniciar no protocolo, Darcy. Iniciar a sequência de ataque. Ó, Tietchan, vou contar até 10 aqui, tá bom? Pode contar o quanto quiser, mas esses caras aqui não podem nem relar em mim. Dança da motinha. Dança da motinha. Dança da motinha. O que passou é esse? É meteoro, parceiro? O que tá acontecendo aqui? Hum, cheiro de covias, hein? É seu, moço. Eu vou contar. Eu vou te mostrar o que eu faço. ataque dança da motinha. É rápido, não? Ah, eu sou roubou, mais dói, eu sou roubou, mais dói. Aê, aê. 5, 3, 4, 20, 2, 3, 41. Aí, tem furante. Protocolo de dó. 32, 50. É de quanto esse sapatinho? Esse moleque tá brisado. Titinho, vou descer, tio. Eita porra! Que porra é essa, Titinho? Minha vida é uma merda. Você comprou o Mc Steel pra mim? Olha aí Olha isso Minha vida é uma merda Eita porra Eu sei a verdade Protocolo de dor Tá doendo porra Tá doendo pra caralho Ok Siri, por que dói? Eu quero falar pra vocês sobre um evento De começar a gravar É assim, não teria falado nada não Mas só tem um retardatário agora É o TK, mano Onde está o TK Rap? É o TK Jones Aí que tá Esse é o problema, ele não está aqui Vou mandar áudio pra ele aqui TK, tudo bem, mano? Cara, eu queria agradecer você aí Pela prontidão e tal Mas assim, mano Sem pressa, tá ligado? No seu tempo, só falta você Mas no seu tempo Ô, ô, Tzuki, já tá gravando tudo? Já comecei, já comecei Ah tá, vamos bater uma palma Todo mundo junto de novo Só pra sincronizar Mas aí, na verdade, pra o TK chegar então Porque ou esse começo também vai ser usado Esse começo vai ser usado com certeza O editor vai se divertir muito Com a sincronizar essas palmas, hein? Caralho Boa sorte aí, senhor editor Edito Puta que pariu Três, dois, um Palma Ai, caralho Caraca Levou um tapa na cara aí Eu acho que eu queria Eu tava pelo microfone Bater em alguém, tá ligado? Ih, rapaz, calma aí Comunicação, pra mim é comunicação isso aí Beleza, agora falta só o TKzinho TK RAP Desculpa, eu tenho que fazer isso toda vez que alguém fala do TK Eu vou falar isso pra ele Ele tem que gravar todo o tempo assim Tem que ter pelo menos uma cena assim Eu não quero não O cara começa de frase é TK RAP Aí ele começa a falar, tá ligado? Eu vim clavar Aperta o play Aperta o play Coz aí, só Depois O TK mandou Já tá no Discord, mano? Sim TK, só estamos te esperando Já pode entrar Agora ele vai pensar Eu tô atrasado É, mó comédia esses caras, véi Já achei Mano, os caras é muito brisa, véi Que isso, cara O Diego me deu dor de cabeça Mas ainda Já até relaxou os músculos Tá doendo, véi Tá doendo